A Luana estava com você na diretoria? Não, por quê? Não, não. Atenção, atenção, alunos do Quadrante, um minuto da atenção de vocês, por favor. Antes de mais nada, eu gostaria de me desculpar pelo nosso atraso, mas tivemos um imprevisto. Álvaro Gabriel, da equipe do Rio de Janeiro, sofreu um pequeno acidente e não vai poder competir hoje. Matias, não foi um acidente, não. Não, o orelha acabou de me ligar e falou que foi o Vitor que atacou ele. O que é isso, cara? Eu não fiz nada, não. Eu nem vi o orelha hoje. Aí, na moral, mano, me leva mal, não? Mas por que você saiu de casa mais cedo hoje, hein? Ele sempre chegou com pilha e hoje ele não chegou. Estranho, né? O que significa que agora é ele que atacou o orelha? Gente, silêncio! Por favor! Gente, vocês são surdos. O Vitor acabou de falar que ele não fez nada com o orelha. É, ia ter vindo o orelha. O motivo ele tem. É, isso foi vingança. Gente, por favor, chega! Silêncio! Nós não vamos acusar ninguém sem provas. O Vitor é inocente até que se prove o contrário. Ele estava comigo. Gente, o Vitor estava comigo. É verdade isso, Vitor? Dá-lhe a Luana, hein? Gente, isso é que é uma menina de família, né? Pegou os dois irmãos. Lia, eu só estava com a Luana. Eu não preciso explicar nada, não, Vitor. Amiga, olha, eu queria dizer que eu te entendo completamente. Você sabe como eu sou ciumenta. Mas se você gosta mesmo do Vitor, você tem que confiar nele. Amigo, olha só, a gente não tem nenhum compromisso. Decorou? Deixa eu fazer xixi, vai, Juliana. Posso? Tá, tá bom. Desculpa, eu só estava querendo ajudar. Oi, cunhadinha. A marrentinha tá aqui? Cunhadinha, melhor não falar nada. Ô, garota. Olha, eu não sei o que rolou com o Vitor e aquela narizinha empinada de Brasília, não, tá? Mas eu vim te fazer uma pergunta. Você vai entregar os pontos? Ô, Lia, fala sério. Você sempre foi boa de briga. Mostra pra aquela garota o que você quer. Aliás, mostra pra ela e pra ele o que você quer. Ó, quer saber? Se eu fosse o Vitor, eu já tinha desistido há muito tempo. Deixa de ser complicada, garota. Bom, dessa vez eu sou obrigada a concordar com a Fatinha. Se você gosta dele, amiga, corre atrás. Ei. Ei. Estou te esperando. Você ficou chateado com aquela história da lua, né? Não, mas me fez pensar em um monte de coisa. Vão comigo? Mas a gente não pode sair junto de moto. Ai, quem disse que é de moto? Quero com você lá na pracinha. Eu sei que você tem que trabalhar, mas o que eu tenho pra falar não vai demorar. Vamo? Tá bom. E aqui também tem ventinho do rosto, né? É, mas eu prefiro a moto. Hum, eu também. Sabe que eu vinha muito aqui nesse parquinho quando eu era criança? Eu fico imaginando você, criança. Já era tão do contra assim? Acho que não. Todo mundo fala que eu mudei quando a minha mãe foi embora. Eu devia ter uns 10 anos. Ou então eu cresci, né? Ou então os dois. Crescer é complicado, né? Ou... Nem fala. Quem dera ser criança ainda. Eu era sempre a que subia mais alto no balanço, a que girava mais rápido. Hoje em dia eu tô aqui, morrendo de medo de me machucar. Eu sei. Aqui, né? Vitor, eu... Eu não quero saber porque que a Luana sabia onde é que você tava hoje de manhã e eu não. Eu só queria... Se você deixar eu posso explicar. Não. Não precisa. Não precisa. Se você disser que sim, eu só quero saber o que vai acontecer daqui pra frente. Eu prefiro assim, namorado. Vambora, namorado? Vambora. Sabe que ninguém nunca me pediu um namoro antes? É, pra tudo tem uma primeira vez, né? Vambora. Vambora.